Só está faltando uma coisa, uma apresentação bonita que nós vamos assistir a partir de agora, gostaria que todos com aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela vibração, aplaudissem o Campinho da Estrela, vamos aplaudir! Itapa lojas bem! Itapa lojas bem! Itapa lojas bem! No. Ia é o que sagt, nossa leiderar zien é que nós ourselves. Vamos lá. 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 Amém. 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 É um amor que eu trago no peito, quando eu vejo esse bate tocar. Chega a lagrimar os meus olhos. Quando eu vejo sua vida a passear É o amor que eu trago no peito Quando eu vejo esse canto de tocar Sem alas de raras, meus olhos Quando eu vejo sua vida a passear Pato no que? Repita esse bom Ele já tá me acertando com balanço de Deus Ele já tá me acertando com saltar Pato no que? Repita esse bom Ele já tá me acertando com balanço de Deus Pato no que? Repita esse bom Ele já tá me acertando com balanço de Deus Pato no que? Repita esse bom Nos кому é oха? Repita esse bom Ele já tá me acertando com kennt O amor que eu trago no peito Quando eu venho te falar de tocar Pegar lá cima os meus olhos Quando eu venho te falar de paz É o amor que eu trago no peito Quando eu venho te falar de tocar Pegar lá cima os meus olhos Quando eu venho te falar de paz Bate no peito, diga-se como Esse é o caminho chegando O que eu venho te falar de bacana Esse é o caminho chegando Bate no peito, diga-se como Meu caminho está chegando A lanche dele, caramba-cando Olha só para tirar Viva no peito, diga-se como Esse é o caminho que está virando Bate no peito, diga-se como É o caminho chegando Bate no peito, diga-se como Olha só para tirar Olha só para tirar Bate no peito, diga-se como É o caminho chegando É o amor que eu trago no peito Só na vez ele vai te tocar Pegar lá cima os meus olhos Quando eu venho te falar de bacana Amor que eu trago no peito É o amor que eu trago no peito Olha só para tirar Quando eu venho te falar de bacana Olha só para tirar É o caminho que eu trago no peito Olha só para tirar Olha só para tirar Bate no peito, diga-se como Esse é o caminho chegando A lanche dele, caramba-cando Esse é o caminho que está chegando Bate no peito, diga-se como Olha só para tirar Olha só para tirar Olha só para tirar Eu vou pra Bahia brincar 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 Presidente, secretário, tesoureiro e orador Só somos seu ministério, não refite nem valor Só somos seu ministério, não refite nem valor Mas, presidente, secretário, tesoureiro e orador Só somos seu ministério, não refite nem valor Mas o povo assim dizia que o Campiga não saía O Campiga está na rua com prazer e alegria Mas o povo assim dizia que o Campiga não saía O Campiga está na rua com prazer e alegria Fazia chorar, faz o povo admirar Se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Fazia chorar, faz o povo admirar E o Campiga não saía, era triste o carnaval Mas o povo assim dizia que o Campiga não saía O Campiga está na rua com prazer e alegria Fazia chorar, faz o povo admirar Mas o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Fazia chorar, faz o povo admirar Mas o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Mas o povo assim dizia que o Campiga não saía Mas o povo assim dizia que o Campiga não saía O Campiga está na rua com prazer e alegria Fazia chorar, faz o povo admirar Mas o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Fazia chorar, faz o povo admirar Se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Faz o povo assim dizia que o Campiga não saía O Campiga está na rua com prazer e alegria Faz o povo assim dizia que o Campiga não saía O Campiga está na rua com prazer e alegria Fazia chorar, faz o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Fazia chorar, faz o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Faz o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Faz o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Faz o povo admirar, se o Campiga não saísse, era triste o carnaval Como uma camida quando vem ver a mar Como vem com a terra camida de terra O meu pai é bom 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 Como uma camida quando vem ver a mar 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 O meu pai é bom Obrigado meu povo Obrigado a todo mundo Que deu um pouquinho do seu tempo Para estar aqui Prestidiando as agoniações Depois de dois anos tão difícil Muita gente perdeu, muita gente querida Muita gente aqui perdeu, muita gente querida E é o carnaval do retorno A gente faz isso porque a gente sabe o que a gente está fazendo Então o Fátio Tambor O Fátio Tambor Para aqueles que foram embora Para os nossos médicos Para o pessoal que trouxe a vacina Para os estudantes O Fátio Tambor Obrigado meu povo Nós somos a nação caminho estrela Baiana, vamos embora Cumprir nossa obrigação Baiana, vamos embora Cumprir nossa obrigação Nosso rei, nossa rainha Defenda nossa nação Nosso rei, nossa rainha Defenda nossa nação Baiana, vamos embora Cumprir nossa obrigação Baiana, vamos embora Cumprir nossa obrigação Nosso rei, nossa rainha Defenda nossa nação Nosso rei, nossa rainha Defenda nossa nação Baiana, vamos embora Cumprir nossa obrigação Baiana, vamos embora Cumprir nossa obrigação Só o reino da Zarya e a Zarya está roco na pão Onde tem esse povo que soda E o que diz eu adivisingai Onde tem esse povo que cansa E o que diz eu adivisingai Onde tem esse povo que cansa E o que diz eu adivisingai Hoje que esse fogo está no chão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.